São Luís, rei da França. Nascido no ano de 1214, foi feito rei da França aos 21 anos de idade. De seu casamento teve 11 filhos que educou ele mesmo de modo excelente. Distinguiu-se pelo espírito de penitência e de oração e amor aos pobres. No governo do reino preocupava-se mais com o proveito espiritual dos súditos do que com a paz dos povos e bem material. Empreendeu cruzadas para a libertação do santo sepulcro de Cristo. Morreu perto de Cartago no ano de 1270. Filho de Leto, começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com todas as forças, pois sem isto não há salvação. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um pecado mortal. Ademais, se o Senhor permitir que te venha alguma tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de graças. Considera suceder tal coisa em teu proveito e que talvez a tenha merecido. Além disto, se o Senhor te conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado para que nesta circunstância não te tornes pior, por vanglória ou outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou ofendê-lo por seus dons. Ouve, com boa disposição e piedade, o ofício da igreja, e enquanto estiveres no templo, cuida de não vagueares os olhos ao redor, de não falar sem necessidade, mas roga ao Senhor devotamente, quer pelos lábios, quer pela meditação do coração. Guarda o coração compassivo para com os pobres, infelizes e aflitos. E quanto puderes, auxilia-os e consola-os. Por todos os benefícios que te foram dados por Deus, rende-lhe graças para te tornares digno de receber maiores. Em relação a teus súditos, se justo até ao extremo da justiça, sem te desviares nem para a direita, nem para a esquerda. E ponte sempre de preferência da parte do pobre mais do que do rico, até estares bem certo da verdade. Procura, com o empenho, que todos os teus súditos sejam protegidos pela justiça e pela paz, principalmente as pessoas eclesiásticas e religiosas. Sê dedicado e obediente à nossa mãe, à igreja romana e ao sumo pontífice, como pai espiritual. Esforça-te por remover de teu país todo o pecado, sobretudo o de blasfêmia e a heresia. Ó filho muito amado, dou-te enfim toda a bênção que um pai pode dar ao filho, e toda a trindade e todos os santos te guardem do mal. Que o Senhor te conceda a graça de fazer sua vontade, de forma a ser servido e honrado por ti. E assim, depois desta vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim. Amém.